Opa, irmão, beleza? Bom dia? Bom dia. Eu comprei dois cartuchinhos que eu da semana passada, lembra? Lembra. Mas funciona? Funciona. Funciona mesmo? É que semana passada eu tomei um golpe aí de um maluco, aí você, rapaz, tinha que ver, mano. É 40 contra o videogame. Sua cabeça, se for levar contra ele é 80. Mas o que tá acontecendo aqui? É shopping aqui? Irado. Destravado. Mas, rapaz, eu queria comprar alguma coisa no estádio de nervo. Eu tava precisando tomar um golpe na feira do rolo. Não tem nada assim do tipo, assim, não? Não tem não? Olha só. São 6 horas da manhã. Bora lá pra Vila Nova Cachoeirinha, a melhor feira do rolo de São Paulo. 15 reais. Aí, gente, ó. Um estado de nervo esse aqui. Estourou o fiozinho, né? Então arruma outra fontinha, mas tem que ser da mesma operagem, né, cara? É o quê? 9 volts? É 9 volts. Bem fraquinha. Bem levinha ela. Se levar isso aqui manda soldado, né? A fonte do Meguinha, do Mega Gamer. Dois controles. Quanto tá pedindo os Meguinha? Ah, mas tem 70, dá pra fazer, cara. 70 quanto? É. Mas não tá funcionando. Não, acho que ele tá. Só a fontinha. Funciona, mas tem que arrumar. Não, é. A fonte. É, arrumar a fonte. Eu estranhei porque o cara do prédio me deu pra mim. Falei, não. Cartuchinho você não tem nenhum, né? Não tem. Tá certo. Aí o cara falou, puta, não pegou nada, amigo. Falei, poxa, cara, mas o cara não mentiu pra mim. O cara não precisa mentir. Me deu, me mentir pra quê, né? Tá certo. Ô, borracha, dá um liga aqui, ó. Encontramos muamba de qualidade no plastiquinho, ó. E outra, essa banquinha deve ser a mais cara da feira, ó. Essa daqui não tá no chão, ó. Ô, tio. Tio é foda, né? Olha só, gente. Cabelo branco tá igual, já. Acabamos aqui de encontrar aqui, ó, um Mega Drive 3. O controle tá no estado de nervo. Misericórdia, olha o direcional, ó. Aqui, viu, o cara deu um Hadouk e saiu um Shoryuk aqui, viu. É um SJ6000. Quanto que é um desse aqui, pai? Porra, rapaz, esse aí tá pedindo 30. 30 conto? O quê? O que é 30 conto? O controle? O Mega? O Mega. Mas funciona? É, tem um defeitinho. Funciona, mas tem que arrumar isso? É, tá com um defeitinho do falta de cabo. Ah, tá. Olha aí, gente. Foi caro de cabo. Gente, ó, acabamos de botar a vida em perigo aqui, ó. Mega Drive, com o cabo aqui no estado de nervo. Todo sujo. Você achou dentro do Rio esse aqui, pai? Esse aqui foi. Esse aqui, misericórdia, mano. Esse aqui... Olha só, gente. Olha só, misericórdia, mano. Vamos ver o que tem mais. E esse Master aqui, ó. Oh, rapaz, olha. Esse aqui é os de 5? Como é que é? Esse é 5. O joguinho de Play 2 é 5. Ah, o jogo de Play 2. E o Master tá quanto? Esse Master aqui, cara, eu tenho que ver como... Olha aí, canalha. Acabamos de chegar nessa banquinha aqui, ó. Uama de qualidade. A gente encontrou aqui joguinho de DS. Quer ver, ó. Isso aqui não deve estar nem aqui dentro. Quer ver, ó. Quer ver? Olha aí, eu sabia, mano. Aí tá com o manualzinho aqui, com os encartes aqui, tudinho bonitinho, ó. Isso aqui deve ser os de 5 conto. Vou até perguntar pro tio. Ô, tio. Bom dia. Bom dia. Tio é foda, né? É, releva, né? Releva, né? E esse aqui, tá no estado de nervo? Esse aqui, como é que faz? Esse aí tá funcionando. Funciona? Funciona, mas tem que achar. É isso? Tá lá no Nintendo DS. Ah, tá no DS aqui, ó. Tá cartuchado aí. Eita, prego, já. E quanto que é o joguinho? Esse joguinho tá quanto? Só um joguinho, até 40 reais eu consigo fazer. 40 conto. Ih, esse aqui só os idiotas perguntam, né? Tá marcado, né? Então vou perguntar. Quanto que tá esse DS aqui? Tá marcado 170, mas eu consigo fazer 160. Olha, gente. Não se enganem, gente. Não se enganem. É porque eu tô filmando e ele tá fazendo mais barato, ó. Liga pra ele quanto que é o anel. Liga pra ele. Quanto que é o anel? O anel. Ele que sabe que ele tá vendendo. Os caras tão vendendo o anel aí, pai. Ó, cê é maluco. Olha aí, ó. Controlezinha. Ô, esse controle é amarelo. Ó, que legal. Eu falei que foi pra ele... Olha o Master System aqui, ó. 130 conto. Agora, ali sim. Aqui é estado de nervo. Põe no comentário. Estado de nervo. Quanto que é esses Play 2 aqui, pai? Esse aí, 180. 180? Mas cê é maluco? Cê tá pagando pensão pra alguém, é isso? Não, mas é porque eu tô precisando mesmo de grana. Ah, tá precisando de grana mesmo. Quanto que cê quer no Play 4 aqui? Isso, entendeu? O Play 4. Se tomar os dois, dá para o Play 4, né? Quanto que sai ali? Quanto que você quer pra você ficar de 4 aqui, vai? Vai, vai. Aí eu consigo fazer 300 contos. 300 contos, gente, ó. Aqui não, 60 reais. Beleza, então, brigadão. Gente, acabamos de botar a vida em perigo aqui, ó. O vendedor tentou extorquir a gente aqui, filho. Cê é maluco, filho. Bora lá, vamos continuar botando a vida em perigo ali, ó. Não dá nada, pai. Canalha, dá um liga aqui, ó. Achamos duas fitinhas aqui na misericórdia de Deus aqui. Ô, tio. Quanto que é essas aqui, pai? 25 contos. 25? Mas cê tá maluca que cê tá pagando pensão pra alguém, é isso? Eu tô, tô. 25 conto, ó. Mas funciona? Funciona. Funciona mesmo? É que semana passada eu tomei um golpe aí de um maluco aí, rapaz, tinha que ver, mano. Paguei 10 contos em cada cartucho e não funcionava nenhum, ó. Aqui, cê esporta, tá suave? Dá um liga. Tá um 25 conto cada uma aqui, ó. Emoções fortes, podemos sentir, ó. Essa é piratinha, né, e essa daqui é original, só que essa daqui é relabel, gente. Não se engane, pai, não se engane, ó. Relabel essa aqui, ó. Dá um liga aí, pessoal. Serve, serve. O Wii serve no Wii. Ó, um prototype aqui na luva. Esse aqui, ó, bonitinho. Quanto que é esse prototype? 100 reais. Guitar Hero 5 aqui. Aqui, achamos uma caixinha lotada de cartucho, pai, ó. Dá um liga. Master System. Ó. Super Nintendo. Achamos um NES aqui. Achamos essa fitinha aqui do quê? Esse aqui acho que deve ser Atari, né? Esse é Atari, né? Ah, River Raid. Atari. Nossa, essa case assim, é a primeira vez que eu vejo uma case assim. Essa aqui é das antigas. Aí aqui, ó, lotado de 64, ó. Dá um liga. Ó os joguinhos de 64 que a gente achou. Não dá nada. Aqui a gente tem um aqui, ó. Ali tem um Super Nintendo. Quanto que é o Super Nintendo? Olha aí, gente. A chama aqui, ó que legal. Achamos uma centopeia, mano, ó. E ela é tipo... E ela é grandona, ó. Olha que legal. E aí tem tipo o alfabeto inteirinho, ó. A, B, C, D, E, F, G, H, I, R, S, T. Aí tá faltando o restante, né? Funciona, mas tem que arrumar, ó. Não dá nada. Olha aí, gente. A chama aqui, ó. Uma par de joguinho piratinha. Do Xbox 360. Original tem nenhum, né, pai? Tem não, né? Como é que é que você falou? Melagata, hein. Dá pra fazer um melagata? Não. Olha aí, gente. Fazer um melagata aqui, ó. No joguinho piratinho aqui de Xbox 360. Não dá nada, hein. Quanto que tá saindo, pai, o joguinho? Tá, sete. Sete reais cada. Tá certo, ó. Melagata aqui, ó. Saindo sete conto cada, ó. Não dá nada. Olha aí, gente, ó. Acabamos de encontrar aqui um PlayStation 2 aqui, ó. No estado de nervo. Bonitinho, sem nada. Não deve tá funcionando também, misericórdia. O Play 2 é bico, ó. Tá faltando fete aqui, ó. Olha, misericórdia, velho. Botando a vida em perigo aqui, mano. Cê é maluco. Quanto que tá o Play 2 aqui, pai? Pai, esse daí pra UPN eu tô pedindo 50, mano. 50 conto? É, mas pra você que é camarada aí, YouTube, duzentão, cara. Duzentos conto? É. Mas cê é maluco? É, cê tá pagando pensão pra alguém, é isso? Pra duas crianças. Olha aí, gente. 50 conto. É porque eu tô filmando e o vendedor tá pedindo mais caro, ó. Não se engane, gente. Não se engane. E esse Master System aqui da Tectoy aqui, ó? Esse aí eu tô pedindo 40. 40 conto. Mas funciona? Funciona. Funciona. Só tá até com o controle. Ah. Se for com o controle, aí é 80. É 40 conto o videogame. Pensa. Sua cabeça. Se for levar o controle, é 80. Mas o que tá acontecendo aqui? É shopping aqui? É quase isso. Gente, acabamos de botar a vida em perigo aqui, ó. Mano, ele tentou dar um golpe na gente ali, ó. Vendendo a 40 conto o Master System. E com o controle, o cara tá vendendo a 80 conto. Bora lá, vamos continuar botando a nossa vida em perigo aqui, filho. Cê é maluco, velho. Xbox 360. Esse aqui deve ser os de 20 conto. Vou até perguntar. Destravado, hein? Tá destravado esse aí? 20 mais 530. 20 mais 530. Mas cê é maluca? Cê tá pagando pensão pra alguém? Duas pensões. Duas pensões. Olha aí, gente. Comentadoria. Xbox 360. Branco. Bonito. Na caixa. 550 reais aqui, ó. Pela misericórdia aqui, ó. Tudo originalzinho. Tudo original aqui, ó. Tem um headphone também. Funciona, mas tem que arrumar ou funciona? Não, tá zerado. Tá zerado. Perfeitinho. Funciona jogo pirata também? Pirata original. Pirata destravado já. Destravado. Rapaz, eu queria comprar alguma coisa no estádio de nervo. Eu tava precisando tomar um golpe na feira do rolo. Não tem nada assim do tipo assim, não? Não tem não. Tem não? Olha só. Tá certo, gente. Então tá aí, ó. E esse meguinho aqui com esse controle Pro 1? Esse aqui é da Chips Brasil. 160? 160. Mas você é maluco? Tem dois controles. Esse aqui é um SJ6000, né? Pirata, né? Do modelo número. E esse aqui é um Pro 1 Chips Brasil, ó. Então 550 ali e 160 aqui, ó. No estado de nervo. Que é um... Ou funciona? Funciona. Funciona. Funciona, mas tem que arrumar ou funciona? Não, funciona. Funciona mesmo, gente. Ó, então, ó. Funciona. Tá bonitão, cara. Esse joguinho seu tá quanto? Daí faz 15 reais. 15 reais, ó. É, o Kinect de ventre. Zeradinho da Xbox. Tem uns cabinhos aqui. Tem até um HDzinho. Tem um Mega Drive ali. Deixa eu virar ali, ó. Um Mega, um Super. Ah, tem jogo de Game Gear. Rapaz, faz tanto tempo que eu não vejo um jogo de Game Gear, ó. Joguinhos de Game Gear ali no chão, ali, ó. Não dá nada. E aqui a gente tem o quê, ó? Controlinho de Play. Ó, bonito, ó. Translúcido azul. Controle da Xbox clássico e tal. Joguinhos de Mega. Aquele Wii Remote vermelho. Esse aqui não dá, né? O que que é esse aqui? Ah, esse aqui é o preto, ó. No choc do Wii. Esse aqui deve ser difícil de achar. Ali tem umas coisinhas ali, ó. No gel ali. Esse aqui já tá, já... Já tá separado esse aí. Tá separado. Os joguinhos de Game Gear é quanto, pai? Deixa eu ver se dá pra pegar aqui. Peguei. 50 copas. Partido de 50. Ó, e esse aqui é só Tectoy, ó. Psycoworld. G-Lock. Home Alone. E Shops of End Colune. Acho que é assim que se pronuncia. Gente, aqui a gente... Aqui a gente chegou aqui numa sessão aqui com alguns brinquedinhos ali, ó. Os mais baratinhos e tal. Tem uns acessórios aqui, ó. Olha essa câmera fotográfica aqui, ó. Legal. E tudo funcionando, tá? O negócio aqui é... A feira é cara, mas funciona. Ali é um secador de cabelo. Gente, fica à vontade. Telefonezinho aqui, ó. Esse tá 130, amor. Ó, 130 o telefone aqui, ó. Olha esse ferro de passar, que legal, mano. Nossa, pesado. Esse tá 100 reais, ó. Olha que legal. Ó. Aqui é o fio, ó. 100 reais, ó. Pesado isso aqui. Rapaz. Pra passar o quê? É cimento na parede? Esse aqui é da hora, mano. Não liga. Que ele mesmo. Ele mesmo. Tá certo. Ô, irmão, beleza? Bom dia. Bom dia. Eu comprei dois cartuchinhos que o seu da semana passada, lembra? Lembra. Você falou pra mim que não tava funcionando, mas você sabia que não tava funcionando? Eu não sabia não, hein, mano. Rapaz. Não, o pior que eu testei, mano. Eu olhei assim, eu falei, caramba, mano. É porque assim, a gente tava conversando, você falou que tava no estado e tal. No estado. Mas você não sabia que tava funcionando, não? Não sabia não. Sabia não, né? Ah, não. Beleza, então. E esse Super Game aqui tá quanto? 150. 150? Tá certo. No estado. Está de nervo, né? E aqueles outros cartuchinhos lá? Que tava lá? Rapaz, o outro parceirinho levou aí também, falou a mesma coisa que não tava funcionando. Não tava funcionando, não? Caramba. Tudo no estado de nervo. Eu tô achando que... Tá certo. A mulher ganhou pra mim, viu, né? Na ratoeira mesmo. Beleza, mano. Obrigadão aí. Falou, pai. Bom trabalho aí. Valeu. Gente, acabei aqui, ó. Acabei de escapar aqui de uma fita aqui, mano. Encontrei o vendedor que me deu um golpe na semana passada aqui na Feira do Rolo aqui, filho. Emoções fortes podemos sentir, mano. Bora lá. Vamos continuar botando nossa vida em perigo, filho. Não dá nada, mano. Bom, galerinha, então chegamos ao final de mais uma Feira do Rolo. O vendedor, né, ele... Antes de eu começar a gravar no vídeo da semana passada, ele... Eu tava conversando com ele, ele falou que tava no estado. Ele não sabia se tinha testado. Porém, não sabemos se... Ele já sabia que não funcionava. Tanto é que os outros dois cartuchinhos que ele pegou também não funcionaram, né? E aí outro maluquinho também tomou um golpe, pai. Mas não dá nada. Ele tinha até falado também, ele até confirmou no vídeo que ele tinha pegado de uma outra mulher, né? Então não sabemos, né? Mas o que fica aí, o que vale aí é a nossa experiência, né? Nós acordamos cedos e fomos botar a vida em perigo ao encontro do mais raro, tá, gente? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Uhul! Pra que eu possa continuar botando a minha vida em perigo, comprando muamba de qualidade, de origem duvidosa, considere se tornar um membro do canal. Ou então, ajude agora mesmo com o Pix, o colecionador. Nova chave, link na descrição. E assista os últimos vídeos, os cards estão na tela. Um muito obrigado e que Deus dê saúde a todos!